O programa a seguir é livre para todos os públicos Ah, tá de manhãzinha já, e as galinhas já botaram um monte de minério de ferro E eu vou pegar aqui porque hoje eu quero fazer um guarda aqui pra vila Nossa, olha as galinhas que ele tem Oi, quem é você? Oi, 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 eu estava passando aqui e eu acabei notando todas essas galinhas que você tem Não, mas elas são galinhas normais Não, 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 eu vi você pegando os ferros que estavam aí, elas botam ferro? Não, é que eu tinha esquecido jogada aqui ontem, entendeu? Ah, mas o que é esse ferro aí então? Que ferro? Não estou com ferro aqui não Aí, ó, esse ferro aí na sua mão Não, ó, vem aqui na minha casa, eu tenho que fazer um guarda pra nossa vila aqui Ah, você quer fazer um guardião? É, eu só preciso de uma mesa de trabalho Ah, eu acho que aqui tem uma, ó, porque eu estava passando aqui e eu acabei vendo Aonde? Aqui nessa casa? Não, aqui não tem nada não, aqui não tem nada não Ah, essa casa é sua então? Ah, essa casa aqui é a minha Ah, então eu vou vir aqui pra quem tem a mesa de trabalho Eu vou fazer uma coisa que você vai querer também O que que eu vou querer? Não, eu não posso te contar, porque senão você vai saber, né? Ah, mas o que que você vai fazer? Você tá com um bloco de ferro na mão? Isso é um bloco de ferro? Não, isso é um guardião Ah, é um guardião? Como você fez um guardião? Tem que ser muito rico pra poder fazer um guardião Porque eu tenho que proteger as minhas galinhas de minério Ah, então elas são de minérios? Ah, droga, eu não poderia ter falado isso mais É, elas são de minério sim, e daí? E como que eu faço pra ter uma galinha de minério assim também? Pra poder ter um guardião como esse? Ah, você vai precisar passar por muitos desafios Mas eu acho que você não vai, nem é bom você tentar Porque é muito difícil Ah, mas eu quero tentar, eu consigo, eu consigo Hum, será mesmo que você consegue? Ah, eu quero muito ter um guardião desse aqui, olha só, ele tá olhando pra mim É, porque ele não foi com a sua cara, hein? Eu, de você, eu se afastaria Será que ele gosta de dançar? Hum, eu não sei, olha E eu acho que ele não gosta não, hein? É, eu acho que ele não gosta não, eu vou parar Mas é sério, me fala, por favor Como eu faço pra ter uma galinha? Tá, então eu vou ter que, eu vou te levar pra esse desafio Vem aqui Ah, tá bom, onde você vai me levar? Eu vou te levar para o desafio, vem aqui então Ah, onde que é esse desafio? É, aqui, temos que entrar nesse portal Nesse portalzão? É, mas não é perigoso, fica tranquilo Mas você tem que vir e correr Ah, tá, eu tenho que vir daqui e sair correndo Então, 3, 2, 1 3, 2, 1 E... Cheguei Ah, é onde eu estou Olha, é esse daqui, é o desafio Esse é o desafio? É, você tem que chegar em uma dessas plataformas Na verdade, quando você estiver num lugar Até que longe Você vai ganhar um ovo de galinha Ah, é sério? E você passou por tudo isso? Eu passei por tudo isso Pra conseguir todas aquelas galinhas Ai, ai, ai Eu estou com muito medo Será que eu vou conseguir? Ah, eu já errei o primeiro Mas como você já errou o primeiro Se você já passou isso daqui? Ah, é porque faz muito tempo Que eu consegui, entendeu? Ah, e na sua época que você fez Era mais fácil? Não, era igual Só que eu estou meio que enferrujado Ah, eu caí também Nossa, isso aqui vai ser muito difícil Ai, eu já estou chegando Ai, vai Ai, eu caí também Ai, eu caí também Eu não acredito Nossa No último pulo eu caí Ai, eu estou tentando Eu já estou pegando o jeito Cai E eu vou conseguir Aí Aqui também Ai, eu caí embaixo já O bom é porque temos alguns checkpoints Então se caso a gente passar Vai ficar salvo É, então isso é muito bom Ah, eu já caí de novo Ó, você tem que ir com calma, hein Tem que se concentrar E E com muita calma Assim Com muita calma Não, vai com calma Senão você vai cair Ah, eu caí Eu avisei Tem que ir com muita calma Eu caí também Nossa Você achou que era fácil? Não é não Eu achei que era muito fácil Passei, passei Chegou no checkpoint? Não, no checkpoint O checkpoint está pertinho Ah Aqui Aqui Aí E aqui Agora Aqui Consegui Vai que essa parte é a mais fácil Ai O que? Essa daqui é a mais fácil Então imagina a mais difícil Uhum Então vai Você não pode errar agora Ah, eu não Posso errar Eu errei Você devia Ah, eu errei também Não Não No último pulo Não No último pulo Não Tudo menos o último pulo Ah, eu estou errando no primeiro Eu não acredito nisso Aqui Aí, passei Passei a parte mais difícil Eu caí de novo Cadê você? Nossa Eu já estou lá em cima Ah, eu estou ficando muito bom Ah, eu passei Eu passei Estou achando que você não vai conseguir galinha, hein Eu quase consegui Sério Nossa Tá, vai primeiro Eu vou logo atrás Aí Esse pulo aí é o mais traiçoeiro Esse aqui é o mais difícil de todos Aí Ó Aí Você tem que dar Eu vou te dar uma dica Vai bem no cantinho do blog Assim, ó Vai lá Passa aí Tá Tá Ah Eu tropecei Aí Conseguiu primeiro Conseguiu, conseguiu Deixa eu ver se eu consigo ir até aí Ah, cheguei Eu ativei o primeiro Aê Muito bom, muito bom Nossa, aqui tem pulo Aqui tem alta velocidade Fum Ó Vinhão Vinhão Vai bem no cantinho do bloco Lembre-se disso Vinhão Vinhão Passei Aí, eu estou bem Vinhão Vinhão Passei reto Você foi direto Vinhão 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 Passei reto Vinhão Vinhão E pegar impulso Aê Não Foi quase Foi quase Foi muito quase Errei de novo Aê, passei Fazia anos que eu não fazia esse desafio Anos Nossa, eu estou conseguindo Eu estou conseguindo Será que eu vou conseguir a minha galinha? Vai com calma Bem na quininha Que dá Aqui, você consegue Ah, e tem mais um checkpoint aqui Hã Hã Não, não é um checkpoint não Não É que é muito difícil O checkpoint ali na frente Não Aqui é muito difícil Tem que vir por aqui Então, tem que ir por aí Não, é aqui É nos blocos É nos blocos Pequenininho É, mas eles são muito difíceis Eu estou achando que esse pulo Ah, eu caí Vai ser impossível Vai ser quase impossível Ah, eu errei de novo Pega impulso E... Aqui Ah 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 Errei também Nossa, você sabia que eu já completei esse percurso inteiro Só que faz muito tempo Então, eu não lembro direito Eu estou enfermo já Ah, está muito complicado Está aí Ah Eu acho Que você não vai conseguir a galinha hoje, hein Eu vou conseguir sim Então Dá o seu máximo Aqui Ah Ah E foi Cheguei de novo Não Agora eu vou passar aqui E agora eu vou pular ali E depois aqui de novo, ó Consegui Ah, eu estou quase conseguindo Eu estou quase conseguindo Eu consegui Ah, não Eu errei no último Tem que ir com muita calma Aqui E... Aqui Não Ah, eu caí também Não, não Está muito difícil Hum Aqui Aqui também E aqui Será que agora a gente consegue? Eu vou pegar Aí Ó Você tem que ir bem na quininha dos blocos É muito mais fácil Aham Aê Ai, está muito difícil Fui dois Fui três Não No último eu errei E... Consegui Uhul 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 Muito alto Muito alto agora Olha isso Olha isso Onde você está? Olha aí pra... Olha aí pra trás Uhul Nossa Agora é muito difícil Sério Muito, muito difícil Mas você cumpriu o desafio de hoje Então essa foi a sua missão Então essa foi a sua missão Eu achei que você não iria conseguir Mas você provou Ser um guerreiro Que nunca desiste Uhul Então eu completei Completou E agora pra voltar pra casa No meio do nosso teleporte Você irá ganhar A sua recompensa Que é a galinha Então agora é só pular lá embaixo Então agora É só pular aí Três, dois, um Uhul 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 Eu falei pra você Que era um mega desafio Nossa, muito obrigado Olha só Eu consegui um ovo Eu acho que é melhor Você colocar isso na sua casa Porque vai sair uma galinha Daí de dentro Ah, então eu vou correndo Lá pra minha casa Mas ó Muito, muito obrigado Pelo ovo, tá bom? Eu quero ver Eu quero ver Coloca ela dentro da sua casa Ah, vem cá Vem cá, vem cá Olha só Vou colocar ela aqui, ó Agora você tem Minério de ferro infinito Uhul Vou poder reformar Toda a minha casa Eu vou poder fazer de tudo Olha que legal Mas eu tô indo pra casa também Porque amanhã cedo Tenho que coletar Todos os minérios Das minhas galinhas também Então tá bom Vai pra sua casa E muito obrigado E toma aqui Um diamantezinho Ah, muito obrigado Então até mais Até mais Tchau, tchau Tchau Ih, é cada toido Que aparece nessa vila Agora mais uma pessoa sabe Das galinhas de minérios Mas eu vou descansar um pouquinho Porque amanhã Eu tenho que coletar Muitas, muitos minérios Então Até amanhã E bom, gente Essa foi mais uma aventura Aqui no canal Tá vendo esse botãozão vermelho Aqui abaixo Escrito Inscreva-se Clica nele E se inscreva aqui Ativa o sininho das notificações Pra você receber Todas as aventuras novas E também deixe o seu joinha Então é isso Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau